E aí pessoal, beleza? Voltamos aqui no Lego Avengers, a gente fez perdido no Aether, fez várias fases aqui no jogo livre, só que tem uma que a gente não fez, né? Tem várias que a gente não fez, mas tem uma que ficou esquecida, tá aqui ó, África do Sul e controle de raiva. Vamos fazer África do Sul, depois a gente faz o controle de raiva. Na África do Sul, vamos viajar aqui pela área, olha lá, tem 7 blocos dourados, tem o Stan Lee, 10 personagens e 2 veículos. Vamos lá ver o que a gente consegue aqui na África do Sul. Brick Herbert com vocês aqui no Lego Avengers. Oh, tá alto, hein? Não precisa esborrachar lá no chão. Quem que é? Ainda bem que é o Hulk. Ah, tem paraquedas. Aí tranquilo, hein Hulk. Hulk não, né? Bruce Banner. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Olha pra frente! É, eles estão ali. Sério, o Stan Lee? Tá, a gente vai precisar da garota esquilo ali. Opa! Será que dá choque aqui? Imagina! Fica só o esqueleto dele, coitado. Vamos lá. Vamos pegar essas moedas aqui. Vamos pegar a garota esquilo aqui. Vamos trocar ele aqui. Garotinho arqueiro pela garota esquilo. Vai lá, garota esquilo. Vê que você consegue. Calca mais aí, garota. Mais um pouco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. E agora? Quebrar aqui. Nossa, essa garota esquila é muito demais, hein? Vai lá, vamos montar aqui. Vamos ver quem vai poder ativar. Ela mesmo? Vai lá, garota esquilo. Ativou? Estou no jogo do bolo. Aí, Stan Lee. Em que ponto eu paro de ser participação especial e passo a ser estrela? Beleza, resgatamos o Stan Lee. Cadê você, Stan Lee? Vai fugir ou vai ficar aqui? Vamos ver? Vamos jogar uns esquilos nele. Joga uns esquilos nele, hein? Olha lá. Dá dinheiro já jogando esquilo ou acertou alguma coisa? Acertou alguma coisa. E aí, Stan Lee? Quer uns esquilos, hein? Ah, Stan Lee. Beleza, resgatamos o Stan Lee. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um curtir. Inscreva-se no canal. Valeu. Tchau. Tchau.